Há muito tempo que isso não acontece no nosso país, não há uma justificativa constitucional para que isso aconteça e há uma coisa mais grave, que o eventual solicitante, que seria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirma textualmente que não pediu a presença das Forças Armadas e sim a presença da Força Nacional, que é exatamente a força responsável por atuar em situações em que os governos estaduais tenham perdido o controle que precisa de uma ajuda. Não me consta que o governador Hollenberg tenha feito esse pedido e não me consta que haja no Brasil uma situação de convulsão social ou de desorganização sem ordem que justificasse a presença das Forças Armadas. Eu acho muito perigoso isso, acho que o presidente está praticando uma manobra diversionista para desviar a atenção do fato de que ele já deveria ter saído e tentar criar um ambiente de que há desordem no Brasil e ele precisa encaminhar a recomposição da paz social. Obrigado. 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 Obrigado.